É um prazer tê-lo aqui conosco, seguindo essas linhas de jornada de aprendizado que eu venho fazendo com convidados especiais. E aí eu costumo, então, introduzir a pessoa que é convidado especial e a gente já segue no papo. Tudo bem, Raíssa? Beleza. Então, para contextualizar, pessoal, hoje a gente vai falar sobre melhores resultados criativos com os de dados. E a Raíssa Vitor, publicitária, formada pela Universidade Federal Fluminense, com executive program pela Berlin School of Creative Leadership e liderança criativa. Então, tem uma experiência internacional interessante. Passou por agências globais como GIV Matter, Flag CX, Hilde e RGA. Caramba, teve sua última grande experiência na Netflix, que é que a gente vai se basear bastante no bate-papo aqui. Com certeza. E é entusiasta de vida nômade e mochilão. Então, acho que abre muito a mente, né, Raíssa, essas experiências, né? A gente pode marcar um outro bate-papo para falar disso também. Com certeza. Talvez dê até mais papo do que... Ah, legal. Então, um prazer ter ela conosco. Eu vou introduzir, pessoal, em relação aos dados, porque é uma temática bem ampla também. E a gente vai tentar abordar a questão da experiência da Raíssa com os dados. Os dados que hoje, com o mundo digital, está cada vez mais solicitado, né? E a questão de analytics, você saber o que as pessoas consomem, o que elas produzem, em que nicho específico que elas pretendem atingir. Só que a gente está numa época globalizada, Raíssa, mas eu volto aí para o século XIX. O século XIX, até comparando em relação ao que a gente vem tendo com a pandemia, no século XIX, tinha um epidemiologista chamado John Snow, que não é o do Game of Thrones. E ele foi um dos pais da epidemiologia. E ele identificou, através de georreferenciamento, que o porquê das pessoas, naquela época, estarem em Londres, adquirindo, pegando cólera e falecendo por conta disso. Então, ele inferiu, através de um mapeamento, que áreas que... Por que as pessoas de determinadas áreas ficavam com essa doença e de outras áreas mais afastadas, não. E ele chegou, identificou, através desse mapeamento, que em determinado ponto de Londres, na região de Sorro, tinha um poço artesiano e, de lá, as pessoas próximas a esse poço pegavam cólera. Então, ele começou a inferir em relação a isso. Poxa, é próximo desse poço artesiano que as pessoas ficam com cólera. Ele fez todos os estudos e identificou que a doença era de vinda através do saneamento, que não existia naquela ocasião, naquele poço. E foi bloqueado o poço artesiano da Broad Street. Então, ele conseguiu ajudar as pessoas a conseguirem ficarem mais saudáveis em relação a essa doença que é a cólera. Voltando para a história e trazendo para o presente. Já foi uma boa aula. Obrigada. A gente tem jeitos infinitos de mensurar dados, sejam eles grandes, big data, ou pequenos, small data. Em relação à sua vivência, em relação a processos criativos, e tentando trazer um pouco para o uso da tecnologia, depois a gente consegue expandir para o não uso da tecnologia, para o uso mais de tete a tete, de pessoa a pessoa. Como que você vê o uso da tecnologia para esses projetos serem mais criativos e conseguirem inferir as melhores hipóteses? Nossa, vamos lá. Vou fazer alguns cortes, eu acho, para ter para direcionar melhor a conversa. Fica mais acessível para muita gente, assim. Só um primeiro dado é... Eu não sou mais especialista em dados, então todo o meu viés, todo o meu contexto, e eu acho que eu trouxer sobre qualquer fala minha, vai ser direcionado de uma pessoa que veio de produção, de liderança criativa e consegue traduzir nesse meio de campo o mundo tech com o mundo criativo. Então eu acho que é nesse meio aí da questão que eu consigo intermediar e trazer as melhores leituras. Voltando à sua pergunta, 100%, eu acho que é uma premissa, independente da complexidade da natureza e do tipo de dado, qualquer tipo de dado, ele vai embasar qualquer tipo de projeto criativo ou não criativo. E das minhas vivências, focando mais na última temporada, que foi Netflix, na penúltima, que foi a RGA, que a Netflix todos conhecem, mas a RGA é uma empresa muito focada em criatividade, inovação e também experiências de mudança do negócio em si, de business transformation. Então, fazendo um paralelo entre essas duas experiências que eu tive, lá a gente conseguia ter um link direto com o uso de data, e aí eu digo data, dá um passinho atrás para me embasar em relação ao tipo de data que eu falo. Eu trabalhei num mundo onde ele foi muito direcionado por times de estratégia, times de usabilidade, times de mídia. Então, às vezes, quando chega um briefing para alguém como eu, em um time, no projeto que eu estou alocada, o tipo de dado, às vezes, que eu tenho, ele é menos técnico, às vezes é menos sobre eu receber um relatório da Analytics, por exemplo, e é mais sobre eu entender comportamentos, tendências, tendências de consumo daquilo. Então, muitas das vezes, porque a gente, às vezes, tem um mindset de que data, uau, vai vir um dado mirabolante. E, às vezes, é sobre uma audiência de um target específico, num canal específico de TV, às vezes é uma porcentagem básica de alguma coisa que a gente consegue extrair num relatório bem customizado e básico do Analytics. Então, assim, eu era munida, como PM, como PO, ou de dados que pudessem potencializar a forma como eu ia organizar, né, o meu projeto, e como eu ia, de fato, setar esse melhor time. Então, muitas das vezes, e aí eu vou te dar um exemplo tático para ficar mais acessível, a gente tinha toda uma imersão com times de estratégia e de mídia para conseguir, de fato, entender o core user, tipo, com quem eu estou falando, que target primário é esse, que target secundário é esse, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, vai muito mais para um lado de um data qualitativo do que quantitativo, para eu, num segundo momento, conseguir ganhar em escala, ganhar em profundidade, ganhar em relevância, né. Então, muitos projetos que eu participei na RGI e na Netflix tinha esse momento que eu vou chamar exploratório, mas, enfim, cada um pode dar o seu nome, onde, dependendo, na Netflix, pontualmente, eu tinha contato com antropólogos, antropólogos com pesquisadores, que, assim, ia ter um projeto que ia alocar uma sala, aquela TVzinha, aquela TVzinha dentro da sala, aquele filtro fumê que ninguém te vê. Então, eram pesquisas, assim, que a gente passava dias pesquisando targets específicos sobre aceitação de um título, de um diretor, de uma sinopse, enfim. Então, para um lado, de antropologia barra pesquisa, né, de consumidores, né, tendo toda essa, essa, esse, essa neurolinguística em cima disso, mas, ao mesmo tempo, dependendo dos desafios que eu tinha de produto e de projeto, eu tinha uma abordagem mais, eu diria, do mercado, né, que é onde eu me basava em números do Ibope, por exemplo, em números do Comscore, em números de estudos, eu já me baseei em estudos daquela empresa Box, da empresa Mandala. Então, era dentro de uma ótica um pouco mais contemporânea, mas, ainda assim, eficaz, né? Então, eu acho que uma grande provocação para todo mundo que quer estar dentro do ramo da criatividade, da inovação, do tech, e sai um pouco da curva de tudo isso, é você tentar ter aquele olhar de o que você precisa saber. Às vezes, é uma mudança de comportamento do usuário que você extrai, sei lá, numa conversa com um usuário que é o seu melhor amigo, por exemplo. E, às vezes, a gente tinha imersões, sprints para cavar mesmo essa necessidade e entender o problema que a gente tinha que atacar, alocando, por exemplo, três estrategistas que eram focados em hábitos de consumo, focados em essa transição, né? Como é o usuário consumindo aquele seu produto. Então, eu acho que é bem isso, sabe? A gente depende muito do desafio que a gente está. Trazendo exemplos mais táticos, que eu acho que pode aterrissar mais esse uso do data com a criatividade, eu participei de um projeto bem interessante, né? Acabou virando alguns produtinhos, mas o desafio que eu tinha e o grande problema do meu briefing, não problema, né? Mas a oportunidade do meu briefing era como eu consigo ganhar em awareness, em engajamento, em criatividade, inovação e virar, de fato, um stunt de uma série da Netflix. Essa série se chama La Casa de Papel, que conhecemos. Então, quando você vê ali o briefing no preto, no branco, você fala, uau, eu tenho uma grande oportunidade. E dentro disso, você vai, claro, quebrar em layers ali de como você pode atuar ou não, né? Nesse caso específico das informações públicas que eu posso falar, né? Que todos acabaram vendo quando a campanha foi para o ar, a gente identificou um grande comportamento e um corte muito expressivo pela Casa de Papel estar na TV de alguma forma. E foi onde aí, agindo também com pilares da cultura na Netflix, o time, como um todo, arriscou em investir em TV. Algo que hoje pode ser extremamente contraditório e também um pouco mal visto, mas estatisticamente a gente estaria alcançando, talvez, um target que só com uma internet ou posts segmentados em Facebook ou uma campanha segmentada em YouTube ou mais red, não teria o alcance necessário. Então, muitas das vezes, e nesse exemplo específico, a gente teve o quê? Teve um step back, a gente teve uma imersão no público core e o público que a gente queria atingir, que não necessariamente estaria assinando Netflix, seria base de usuário. Então, para você entender que às vezes as soluções que parecem assim, mirabolantes, elas estão super disponíveis e super abertas e basicamente porque você lê o dado. Eu quero ter awareness, eu quero ter meu alcance grande, mas ao mesmo tempo eu quero engajar. Então, como a gente equilibra os pratinhos, assim. Esse exemplo foi um que a gente usou TV, por exemplo, embasado num site, enfim, numa informação nada complexa que a gente extraiu em pesquisas bem exploratórias de início de conversa, sabe? Também focado nesse case da Netflix, que é do ponto de vista de entretenimento, mas também que usou muito inovação. A gente percebeu que parte desse target, e eu posso falar porque foi uma coisa que foi ao ar, eles são muito nerds, são muito fissurados, são muito apaixonados pela série La Casa de Papel. Para quem entrou agora no final, eu estou super falando, sem dar o contexto. A gente identificou que é um público nerd, é um público do mobile, é um público early adopter, ou seja, juntando esses parâmetros desse público que a gente queria atingir, porque já era o público que era fã, que é a famosa fandom que a gente fala, que a gente usa no mercado, a gente identificou que talvez uma solução onde brincasse com essa questão da tecnologia, dele ser VIP, dele ser exclusivo, dele ser pertencente à família La Casa, seria uma sacada criativa. E nisso, a gente acabou desenvolvendo um bote de perguntas e respostas onde o professor ia te recrutar para a Labanda. Labanda é a famosa, é o esquadrão à casa, de papel. E nisso, o que a gente usou? A gente usou um dado simples de o público é nerd, o público ama, o público faria tudo para estar naquela campanha que depois eu conto o final. E, cara, qual é a grande porta de entrada? Vamos ter uma ideia de, entre muitas aspas, vamos hackear o Facebook da Netflix em nome do professor e jogar um bote para a galera. Tornamos isso um bote que era um quiz com perguntas e respostas de La Casa de Papel que, assim, qualquer brasileiro apaixonado. Eu não me lembro agora de cabeça, eu acredito que eram 30 perguntas, se eu não me engano, porque já tem quase um ano isso. E nisso a gente teve um alcance em awareness, em engajamento e voltando aí ao briefing, atendendo todas as premissas que eram daquele desafio e oportunidade e de uma forma super sexy, fancy, legal, divertida e de alcance global. Concluindo aí porque essa campanha teve inúmeras frentes e subprodutinhos para divulgar aí o marketing de La Casa. Tivemos recordes internos globalmente falando, alguns ficaram sabendo, foram recordes em view também de séries mais assistidas do ano. No Brasil também foi recorde e outro dado super importante, a gente conseguiu casar paixão com relevância. E por que eu te digo isso? Quando a gente foi para a TV, a gente escolheu nada mais, nada menos do que o Rodrigo Faro que na vida pessoal dele ele é fã de La Casa. Então teve um layer de identificação, de sacada criativa que construiu muito a fala da Netflix. Então com isso a gente conseguiu impactar, não vou me lembrar o Ibope, nem posso, e de N pessoas que estavam engajadas por se identificar com o Faro, sendo porta-voz de uma campanha e muitas das vezes que não conhecia nem a série. Então assim, foi o famoso, atingimos dois pontos do briefing numa tacada só. E são exemplos que a gente pode casar informações desde as menos mineradas, até informações que sim, você consegue coletar com trocas super mundanas, sem usar big data, enfim, uma informação que às vezes sai de uma pesquisa de campo de oito horas numa sala de fundo fumê, que você escuta um insight de um usuário e você consegue tangibilizar aquilo num bot, seja no que for, e às vezes não. Às vezes talvez essa campanha eu teria que mergulhar e minerar altos dados de audiência da última temporada de La Casa e cruzar com o comportamento Brasil, comportamento, sei lá, de país de perfil parecido como Espanha, México, que são mais engajados. Então assim, tudo isso para te dizer que depende muito do desafio que você tem em mão, sabe? Nesse caso, a gente teve meses para se planejar, então conseguiu ser uma sacada criativa médio e longo prazo, nem sempre você está com um briefing aí de tecnologia, de produto, de marketing, que você tem meses, nem sempre você tem budget, que não era o caso, para estar na TV, logicamente, se concluísse que era uma campanha de dígitos interessantes, então, era um caso de que assim, ao mesmo tempo que a gente conseguiu ter essa alavancada em rede nacional, em paralelo, a gente fez outros princípios básicos de uma campanha digital, a gente estava no Facebook, a gente estava no Instagram, quando a gente conseguiu lançar isso na TV, que também teve uma, é muita informação esse projeto, mas eles tinham uma pitadinha digital num canal nosso, a gente chamou a galera que é tão simples quanto o swipe up e entra lá, sabe? Então, muitas das vezes o trigger pode ser fácil e super acessível, sabe? Eu acho que é muito por aí. Legal, você citou vários pontos aqui, acho que vou tentar fazer umas ancoragens para o nosso diálogo, mas eu gostaria de estrinchar em relação à importância do olhar da antropologia e da pesquisa etnográfica, porque certamente eu posso dizer que é algo que dá valor e traz valor para a pesquisa e para o desenvolvimento de produtos e serviços. Eu tive uma vivência eu fiz um curso da Samsung Ocean e um dos pilares a gente teve uma vivência com um diretor e pesquisador etnográfico da Questonó, que é uma uma consultoria de design e eles auxiliaram o desenvolvimento de um produto da Natura, que é o shampoo Nós e aí eles analisaram através de pesquisa indo na casa das pessoas, observação ativa, escutativa e interação de como as pessoas consomem, consumiam, no caso, o shampoo e eles fizeram toda essa pesquisa e identificaram que existem, desde as classes C, D, E até as classes A, B, o jeito de colocar o shampoo, o condicionador ou qualquer outro produto no banheiro e eles analisaram e eles analisaram que muitos desses produtos deixavam pequenos locais que pudessem ser colocados outras coisas importantes também e no caso as coisas importantes que eles estavam aferindo para fazer o desenvolvimento do produto era uma embalagem para esse shampoo ou esse condicionador então se você pegar hoje esse produto da Natura que eles desenvolveram foi através de uma base de pesquisa etnográfica pesquisa em loco com esses consumidores e fizeram essa embalagem que ela é maleável ela tem essa maleabilidade então ela consegue ficar em locais menores e eles ganharam consumidores no Brasil inteiro até a própria marca se você pegar essa embalagem você vira ela a conotação da embalagem ela tem dois nomes em um único nome é brand é bem interessante olha já vou é que eu não posso ler é nós nós o nós eu lembro do nome mas eu não sabia a construção da marca por trás disso porque a Natura é a construção é legal se você virar se você vira ela você lê nós em pé só que se você vira ela tem outro nome esqueci qual é acho tem que identificar lá esqueci mas eles construíram isso e onde que eu quero chegar no ponto que essas interações e essas pesquisas apesar de potencialmente demandarem falando em hipótese demandarem mais tempo e talvez um investimento maior elas conseguem ter essa relação mais próxima com o seu consumidor eu sou eu sou exato é nós e sou obrigada isso é ambigrama exato e então você tem esses resultados em relação a isso você também potencialmente tem um maior engajamento porque você identifica como que a pessoa convive com determinado produto determinado serviço no caso eles foram até a casa das pessoas com autorização e identificaram isso como que você vê nesse olhar de hoje de muitos dados qualitativo quantitativo e até se você pegar na vertente digital da lei geral de proteção de dados como que você vê em relação a otimização disso para algo para a campanha e para as pessoas como consumidor e as barreiras porque tem essa tem essa barreira também de você poxa até certo quando você consegue ajudar e fazer sua pesquisa mas depois disso você não é então de que maneira essa privacidade seja ela digital ou física como que ela não é passada para essa para esse olhar do antropólogo ou dessa pesquisa como que você vê isso como como desafio nossa super eu achei bem bem inteligente a sua provocação porque eu tive até um caso na RGA que aí o foco lá era mais consultoria essa natureza do projeto que a gente teve exatamente essa barreira vamos dizer eu estava numa conta de um banco fiquei dois anos nesse banco onde várias das coisas ali a gente não podia esmiuçar a vida os dados enfim né tudo que estava por trás daquela conta daquele daquela conta bancária vai e nesse caso específico a gente usou uma abordagem que assim é muito usada no campo de consultoria no campo mais ligado ao UX UX design querendo ou não que a gente conseguiu fazer da seguinte forma a gente fez um recrutamento de x pessoas eu não lembro a mostragem exata mas foi bem expressiva foram semanas árduas onde eu como PO liderei e coliderei algumas das pautas para ter o viés mais operacional porque depois aquilo ia voltar a gente enche de produto para mim então era importante que eu tivesse nesse discovery para depois estar nessa reta de development então nesse caso a gente fez um puta recrutamento de uma mostragem X de usuários onde com consentimento autorização e enfim todas as policies aí de usos de informação né de imagem enfim era até longo prazo eu acho que se eu não me engano o NJ né o tema de confidencialidade e de uso da marca eu acho que era tipo cinco anos porque enfim era o primeiro ano desse banco no ar enfim vou falar porque é um dado público é o banco Next do Bradesco né o primeiro banco digital aí do Bradesco então era interessante para a gente manter no nosso sistema de qualquer forma esse tipo de informação para usar lá na frente no redesign numa mudança aí de monetização enfim para provocações futuras de manter esse histórico né de dele no sistema de alguma forma construir um CRM mais legal e aí nisso onde eu tinha era contrário a fala sua da Natura e a minha de La Casa eu não tinha dinheiro eu tinha um mês de projeto eu era PO onde a gente sabia exatamente o target que a gente ia atacar e eu tinha meia dúzia de pessoas no squad então assim eu não tinha como ter dados por conta da privacy do usuário por uma questão de ética né a gente vai escolher as pessoas então o que a gente fez a gente usou targets similares a nossa base também usuários da nossa base na época que já eram fidelizados há uns meses de lançamento né onde a gente diante de um termo de autorização toda essa burocracia que é necessária do ponto de legal né para como marca a gente estar cercado de questões jurídicas a gente assim dessa forma fazer pesquisa então foi uma pesquisa qualiquante onde tinha desde protótipos para a pessoa testar né a gente fez protótipos funcionais em iphone enfim em smartphones deu para a pessoa então a gente tinha tanto a visualização da usabilidade ali né cara a cara como também a gente usou de uns recursos e gambiarras para monitorar esse consumo do protótipo né que não vem ao caso e aí sim a gente conseguiu trazer um racional trazer um embasamento trazer aí uma uma leitura de quem com esses dados consegue hackear um pouco o sistema na medida do possível porque nem sempre você vai conseguir responder aquela pergunta então esse caso foi um caso que através de um corte de uma mostragem Y a gente conseguiu deduzir e responder algumas das hipóteses nem sempre a melhor forma eu não sou estatística eu não sou matemática eu não sou antropóloga mas nesse exemplo pontual a gente conseguiu chegar no coração do problema e aí com isso na sequência né depois de alguns meses a gente conseguiu fazer um design sprint onde aquela funcionalidade ou ideia ou enfim oportunidade a gente conseguia tangibilizar na interface do produto eu acabei não acompanhando essa esteira da implementação mas pra te dizer que assim às vezes uma sacada criativa low budget eu não tinha não era milionária mas a gente tinha uma questão a ser resolvida a gente conseguiu resolver então te respondendo eu acho que a forma de se hackear o sistema e a forma às vezes muito inteligente de a gente hackear assim te dando novamente um exemplo e digo porque é um lado público também onde a gente consegue hackear em tempo grana e visibilidade do projeto um outro caso também um outro case que eu tive de banco do NET também onde a gente queria desenvolver um feature X e a gente não sabia a aderência dele mas eu tinha algumas eu tinha algumas semanas de projeto e a nossa sacada criativa que alguns players aí do mercado já usam é o que? Contratar pessoas com relevância naquele assunto que você não sabe e aí a gente fez um design sprint de cinco dias usando essas metodologias de Google e tal que já são bem conhecidas onde no último dia a gente ia tentar prototipar as discussões e aquela mesa redonda dos dias anteriores e aí quem a gente colocou nessa mesa redonda? Três influenciadores de grande expressão e credibilidade no assunto porque eles seriam os, entre aspas aí, as pessoas que a gente não conseguiria falar ou não teria o acesso então foi uma sacada estratégica onde a gente usou o usuário de relevância e experiência e vivência para traduzir as nossas inquietudes vai porque às vezes no nosso briefing a gente não ia conseguir passar da página dois porque a gente de novo volta na questão da privacy a gente não teria os dados e aí conclusão não sei como anda esse squad hoje que eu já estou lá fora um ano e meio quase dois da RGA mas a conclusão foi que cara o custo-benefício foi legal foi rentável e a gente conseguiu resolver o problema então nem eu acho que assim eu acho que o viés da publicidade do criativo do marqueteiro vai que muitas aspas porque eu estou dentro dessa caixinha é você tentar hackear muitas das vezes eu acho que as soluções criativas para hackear partem da sua trajetória e eu como como gerente de produto de projeto às vezes eu não vou ter a grana do mundo inteiro mas eu vou ter um prazo eu vou ter um deadline eu vou ter uma expectativa e muitas das vezes eu não consigo mudá-las mudar esses pingos no Ziz então eu acho que agir com as ferramentas que você tem e tentar trazer os melhores resultados esse exemplo que eu dei nos influenciadores foi incrível porque além dessa imersão que a gente teve em conhecimento do mundo deles que não era o nosso core o nosso core era banco era consultoria a RGR reconhecida por ser de uma base de um background de design enfim desenvolveu produtos fodas para o Google para a Nike não era o core dela aquele feature Y sabe então é muito a velha troca de interesses eu tinha uma questão eles tinham sabedoria porque não cocriar eu acho que a palavra do futuro é cocriar é você usar das suas fortalezas e gaps e complementar com quem é bom no que você não é e nisso foi um projeto que fechou no positivo legal como PO tipo não teve grandes assim grandes problemas vai em outros projetos poderia ter dentro do ponto de vista de rentabilidade por exemplo é acho que um dos segredos chave até uma metodologia que é bastante utilizada aí também na questão criativa é você colocar os chapéus de cada de cada projeto de cada inferência que você está fazendo para criar mais e ter esses olhares diferenciados né então os six hats né os seis chapéus as cores que identificam determinada visão daquele usuário cliente ou pessoa acho que é se colocar nesse padrão e é um padrão que para para a cultura da empresa em geral hoje em dia a grande dificuldade é fazer transformar o complexo em simples né porque a gente a gente quer resolver as coisas de uma maneira tão complexa e não identifica que a simplicidade que está a complexidade na simplicidade a grande dificuldade nossa é entregar algo simples fácil que tenha para um nicho específico ou para uma grande quantidade de pessoas uma maneira de trazer esse engajamento esse empoderamento essa maneira de falar com esse cliente com esse usuário né e eu gostaria também de retomar um perfil que aconteceu na história e eu já te coloco uma outra pergunta Raíssa em relação a isso que a gente o Botelho que comentou aqui fez um elogio para a gente ele estava em um desses sprints que eu comentei participou ah legal ele era nosso para você ter noção exato como um sprint é extremamente importante que você tenha um squad cross-functional assim que tenha sobre os heads né que você tenha funções e trajetórias e propósitos ali então essas discussões elas são muito valiosas quando você consegue colocar pessoas de trajetórias diferentes na mesma mesa redonda sem dúvida eu gosto de pontuar a multidisciplinaridade nesse sentido de visões diferenciadas pessoas com background diferentes traz riqueza nos resultados e no processo do desenvolvimento né e para falar eu queria falar de hipótese contigo em relação a como como fazer as perguntas de maneira que você olhe onde que não é o óbvio onde não é o óbvio então se a gente voltar de novo na história tem um case de estatística bem conhecido que na segunda guerra mundial os estatísticos analisavam como que eles poderiam fazer aviões melhores né os aviões que retornavam de uma de uma batalha aérea e e eles se perguntavam poxa como que a gente vai fazer aviões mais mais que se protejam mais nesses tiros que foram levados e ainda continuam sendo velozes e consigam fazer os malabarismos aéreos e Abraham Wald que era o estatístico chefe naquele momento o que era óbvio para eles e para todos é se perguntar poxa nós temos esses esses buracos feitos no avião vamos reforçar nesses buracos porque é aí que o avião tomou tiro né só que às vezes o óbvio não é tão óbvio porque o que eles fizeram fizeram deram um passo atrás para depois dar dois à frente eles se perguntaram não mas não é nesse sentido que a gente tem que se perguntar a hipótese mora poxa se o avião voltou quer dizer que ele ainda tem a capacidade de continuar no céu e retornar então foi justamente nos lugares onde eles não tinham tomado esses tiros onde não tinha buraco de bala que eles reforçaram e aí que mora o segredo de aliar o seu olhar estratégico e criativo com as estatísticas por quê? porque tanto na Netflix quanto com a sua vivência no projeto no banco vocês tinham embasamento sim do que estava acontecendo mas muitas vezes a gente não tem no início de um projeto talvez ou de um briefing mal colocado normalmente você está entrando novato e como você vê a nível pessoal Raíssa de que maneira você coloca a sua criatividade no ponto de ver essas hipóteses e se questionar você usa alguma ferramenta especial você para para pensar e faz alguma coisa que você nunca fez como que você tira essa criatividade da sua caixinha de ferramentas para colocar em prática? Então como eu estou nos últimos sei lá uns seis anos dentro de um mundo muito mais focado em consultoria em soluções e metodologias eu acho que o meu viés ele vai ser muito dentro disso porque a minha escola a minha academia vai ela foi direcionada para esse campo de metodologias e coisas e tal embora nem sempre na prática fosse assim mas o cor disso é sem dúvida eu acho que são sempre essas reuniões esses kick-off sabe eu acho que todo projeto ele precisa ter um com aí o respeito a palavra um puta kick-off onde você consegue colocar todos alinhados e alocados naquele projeto na mesma página então assim muitas das maiores discussões maiores conclusões maiores desafios que a gente teve para chegar em grandes hipóteses partir desse momento inicial de projeto cada um dá um nome posso falar que é ideation sei lá concept enfim cada um dá uma terminologia aí dentro do mercado mas é esse momento inicial onde está todo mundo junto sabe e eu particularmente é onde eu vejo setando a minha expectativa e fazendo as provocações porque muitas das vezes quando eu vou com um briefing debaixo do braço para uma reunião para a gente tocar pau nesse projeto nesse produto que vai ser criado eu vou com a minha ótica eu vou com a minha vivência de publicitária que fez um curso de liderança criativa então naturalmente eu vou colocar esse chapéuzinho de eu sou uma pessoa de humanas e menos de exatas embora essa discussão de humanas e exatas está cada vez mais híbrida e me tenta que todos sejam parte de um todo mas enfim então de verdade eu tento trazer as minhas premissas e dores no meu mundo a gente fala muito das pains quais são os nossos problemas quais são as nossas dores com aquele briefing o que a gente quer resolver eu levo muito isso como premissa como exercício de casa para uma discussão e no meio do caminho eu consigo naquela reunião de fato dar essa chacoalhada e alinhar as minhas expectativas ou em cima das minhas a causar novas provocações eu acho que é um bem bolado que funciona e que de verdade eu acredito que é bem próximo do ideal porque aí casada com as minhas vivências e premissas e com a metodologia e tudo que vai rolar daquele papo inicial daqueles papos iniciais a gente consegue construir um framework consegue construir um flow que esteja alinhado com um core business e com as entregas necessárias para o negócio eu diria que essa forma é a que eu vi nos últimos cinco anos acontecendo legal e é aí tem tem uma pergunta aqui em relação a como manter toda a equipe na pegada em relação do entusiasmo de entrega porque se você está num projeto realmente se você talvez não esteja com uma deadline interessante para entregar e não está atingindo o cronograma esperado o pessoal poxa não estamos conseguindo como que dá essa ignição nesse processo de criatura eu participei de muitas frentes tive muito contato com diversos tipos de liderança nesses vários anos de agência de produto de empresa então assim sem dúvida que eu vi como não diria que um pattern mas enfim eu diria que bem próximo de um padrão o que eu vi claramente é o famoso vestir a camisa então eu acho que a forma mais próxima mais humanizada enfim mais realista e verdadeira que você tem que estar do seu time para que ele seja próspero e você também é você vestir a camisa então muitos projetos que eu tive vamos supor eu sei que coitado dos developers sempre são a ponta do processo e vão se ferrar e o designer vai demorar para entregar toda aquela interface e no final tem menos prazo para o desenvolvimento eu vi isso acontecer já perdi as contas não julgando aí de onde partiu esse problema mas a questão é o pressionado da ponta do processo vai sofrer muito mais do que o do início do processo e pensando aí numa lógica de timeline eu como PO e PM do projeto eu vou estar desde o momento de namoro alegria entusiasmo briefing uhul vai ser lindo esse projeto até a noite virada comendo pizza então assim eu uso sempre na minha vida eu como usuária como ser dentro desse projeto que pra mim é uma leitura uma ótica de quem está vestindo a camisa então te dando um exemplo prático de o developer vai subir o release de madrugada na sexta-feira eu vou estar com ele lá eu vou estar com ele eu vou dar toda a infra e suporte dentro do possível moral psicológico técnico de liderança onde ele se empodera e ele consiga e se sinta bem entregando aquilo então eu acho que é muito trazer esse contexto sabe de comunidade de sociedade e aí são princípios enfim né de outras cadeiras aí mas que a gente tem que trazer pro mundo de tecnologia porque eu não posso esperar que um programador virado três noites não dê pau no código dele eu não posso como líder de um projeto falar não meu bem te vira aí conserta eu jamais posso fazer isso porque um eu não tô vestir eu não tô na cadeira dele de dev eu não tô na cadeira dele de pressão psicológica e horas trabalhadas mas ao mesmo tempo eu preciso da entrega dele então assim eu acho que acima de qualquer coisa é ter essa empatia e ter esse olhar do outro sabe essa visão de alter mesmo de alteridades porque senão eu não vou conseguir motivá-lo não vou conseguir provocá-lo não vou conseguir complementá-lo de uma forma de ver algo que ele não tá vendo porque eu vou estar sempre na minha caixinha de estabilidade de inatingível de líder odeio a palavra chefe porque PO e PMs são chefes são facilitadores intermediadores então eu nunca quero ser vista dessa forma mas ao mesmo tempo eu sou líder no sentido de colocar aquilo na rua então acho que são algumas ferramentas e táticas que funcionam e dentro do que eu vi assim de mercado é o que eu vi também a minha própria liderança da minha vertical aplicando é virar nós vamos virar junto precisa de um problema qual é quais são suas dores quais são suas questões você tá feliz então muitas das vezes um bom líder criativo é você dar bom dia você tá bem você dormiu hoje e eu acho que é uma questão até que daria vários toques sobre a quarentena os prazos se espremendo os budget reduzidos alguém perguntou como você dormiu sabe eu acho que a liderança e a motivação e o espírito de equipe ele orna muito com o café na varanda da agência o happy hour mas de forma verdadeira não provocando uma proximidade mas estreitando um relacionamento porque isso vai ser duradouro sabe sem dúvida tem até pesquisas pelo menos no ramo da saúde que dizem que os médicos que são mais empáticos tem uma taxa de avaliação que chegam até 70% a mais do que os doutores os médicos que não olham na cara do paciente então vejam que realmente a empatia é um fator decisivo assim como a liderança pra fazer o engajamento de todo o processo do desenvolvimento mas acima de tudo pra manter as pessoas com você e o time todos na mesma pegada tamo junto essa questão da pegada do pacing eu acho que é muito ditado pela liderança direta e pela liderança daquele daquele produto e eu digo isso porque grandes projetos que eu tive questões bem sérias psicológicas vamos supor a gente dá um exemplo que eu tenho um produto tem 10 pessoas alocadas e assim no fim do dia se não entregar não é culpa do fulano é culpa da pior que não gerenciou bem então muitas das vezes eu usava o meu suporte interno que era o meu líder pra ele ser a pessoa que eu era pro meu time então quantas vezes eu mandava whatsapp meia noite como é que você tá tá bem o que você precisa qual é qual é a sua qual é a sua dor enfim qual foi o win também do dia então eu acho que o famoso é clichê dizer mas o celebrar é muito importante muitas rotinas que eu participei tanto na Netflix como também na RGA né que foi faz pacing bem pesado da RGA por conta desse banco no fim do dia era você celebrar aquele bug que o cara ficou oito horas pra resolver e menos sobre a pizza que você comeu e mais sobre você matou o bug sabe era muito mais sobre você ticar aquele item do seu papel sobre você arrastar aquele ticket para o feito sabe é você começar a saborear e ganhar empatia tesão motivação pelo trabalho da sua entrega criativa e técnica embasado em coisas simples sabe celebrar qualquer coisa então foi uma coisa que não por conta da minha profissão eu acho que também linkado a um perfil a uma personalidade minha por eu ser agitada extrovertida e ter esse lado mais infra interpessoal mais aguçado eu consegui sacar essas coisas sabe você saca quando um time seu criativo não está produzindo você saca quando o layout dele você olha e você fala mano você já fez coisa muito melhor quando você vê uma referência fala cara isso é tão old school você não está inovando ou então sei lá uma pessoa que está na ponta do processo sabe é a pessoa que vai pegar o seu deck de apresentação e vai vender a tua concorrência o teu pitch vai pitear a tua ideia e não apresenta bem então eu acho que essas nuances vão muito além de você ser um profissional eu acho que você ser humano acima de tudo eu acho que isso que o design propõe a visão de user centrado no usuário propõe são essas novas referências aí literatura que a gente tem que cada vez mais consumir porque de verdade eu acredito que enquanto a gente não olhar pra isso a gente não está resolvendo o problema do bris a gente está olhando pro pro Roy quanto vai faturar é muito importante mas eu acho que de novo é um step back lá no usuário o coração vai ser o usuário o usuário consumidor enfim consumidor final tela de telespectador enfim independente do que seja legal eu gostaria de retomar uma coisa que você disse em relação às mídias você falou da da casa de papel e da estratégia utilizada na televisão e também voltar naquela questão que a gente estava comentando do óbvio e não óbvio então se a gente entrar numa sociedade numa cultura numa era digital a gente vai falar que muitas pessoas estão com o smartphone na mão e não não largam o smartphone em contrapartida você tem uma mudança de utilização de uma ferramenta que no passado foi muito utilizada e que hoje é utilizada de uma outra vertente que é o rádio então se você parar pra pensar que 95% da população mundial ainda escuta rádio e grande parte dela obviamente vindo dessa transição do rádio analógico pro rádio digital no caso do podcast como que você vê essas mídias transitando em relação na criatividade do que potencialmente o passado traz um futuro o futuro traz o passado essa dualidade de se perguntar poxa não vai existir ou vai existir como vai ser daqui pra frente com a pandemia porque muitas pessoas já estão falando que o modelo de trabalho e o jeito que a gente trabalha com o Twitter anunciando há dias atrás que deixou todos os colaboradores agora decidirem por trabalhar em casa se quiserem pro resto das suas vidas no caso se continuarem no Twitter pra mim nada mudaria então nesse quesito de entrega nesse quesito de entrega e de participação em projetos e até nas mídias como que você vê isso transitando pra um futuro do que você já viu e que você espera seja de tecnologia seja de estilos de liderança seja de pessoas com pessoas esse modelo novo de lidar com a questão das tarefas e das entregas diárias tem várias perguntas na sua pergunta mas começando pelo ponto inicial que você falou dessa transição dessa mudança de mídia pra mídia e como isso vai mudando com o tempo eu de verdade assim eu tô muito preocupada não só eu eu digo pela literatura que eu leio pelas conversas que eu tenho e pelas tendências que eu vejo aí se construindo eu tenho muito uma tendência a acreditar que assim só é o formato da mídia que vai mudar de verdade e volto sempre por uma questão de visão focada em usuário o cara vai querer escutar algo em qualquer lugar entendeu a diferença é que talvez pra uma geração passada ele escutava numa rádio agora por uma questão de falta de tempo mobilidade necessidade de consumir pílulas de conteúdos mais rápidos virou podcast então eu acho que talvez é menos sobre o how pode ser um podcast pode ser sei lá a gente não tem noção do que daqui cinco anos alguém vai criar mas de novo ele vai estar atendendo a necessidade de consumo de uma informação de alguma forma então eu acho que sempre a gente traduzir esse olhar levar a provocação que você mesmo falou sobre onde esse cara vai estar aí sim faz sentido você desenvolver uma plataforma x y z sabe e eu digo isso porque eu sou essa pessoa que fui extremamente resistente com podcast que foi o seu exemplo e aí eu percebi que por experiência na Netflix eu fazia call de Uber em Uber do elevador a ponto de assim você entrar e sair do call porque caiu no elevador e eu comecei a ver que a minha mudança de comportamento e consumo de informações era assim a cada dia uma nova experiência e aí eu falei cara se eu chegar em casa 10 da noite pra ler o meu livro ou ligar a minha rádio eu não vou consumir informação então eu acho que de novo é sobre necessidade eu aderi a podcast tem ano e pouco porque as outras mídias não conseguiam se encaixar no meu contexto de velocidade necessidade e curiosidade né aguçada de querer consumir novos conhecimentos então eu acho que de novo onde o cara vai estar onde ele vai estar você vai modelar como será o que será e que nível de profundidade você quer dar de experiência a ele voltando a sua questão de TV de internet e tudo isso o exemplo de La Casa a gente queria que num domingo alguém saboreasse um conteúdo gostoso era isso que a gente queria a gente queria que assim a tia do lado da avó do lado do amigo e do sobrinho falassem a mesma linguagem a gente não queria que isso se tivesse algum tipo de clusterização no Twitter por exemplo embora uma das estratégias tenha sido Twitter muitas pessoas ficaram comentando e aí também te respondendo a tendência cada vez maior isso não é de hoje sempre existiu do cross media então uma conversa que começa em uma plataforma e vai para outra e essa grande comunidade se conversa não todos juntos mas simultaneamente então eu acho que é sobre essas provocações retomando o que eu falei sobre isso onde ele vai estar o porquê ele vai estar e o que ele quer com isso talvez na TV ele ia ter uma imersão visual audiovisual muito interessante essa produção foi bem milionária então assim todo o set que a gente produziu era lindo numa TV linda da sua sala a experiência você está no cinema você está na Netflix no Rodrigo Faro que foi o exemplo do Lula Casa mas no Twitter se eu sou de um consumo mais corriqueiro da fofoca da zoeira eu vou estar zoando a roupa de alguém na audiência então é de novo eu acho que é você fechar esse briefing entregando isso e aí o último ponto também da sua pergunta foi em relação como eu visualizo essa criatividade a gente sempre inovando em cima das tecnologias é isso é voltar para a lição zero que é quem é seu usuário quem é seu usuário e um conceito que eu ando lendo bastante agora porque tem tempo é o famoso MVP sabe você jamais vai ter todas as respostas para todas as nossas provocações por uma questão de falta de tempo e de como você falou de pesquisa de tudo isso e às vezes o timing para você maturar aquela conclusão demora cinco anos dez anos então nem sempre a gente tem tudo isso no mesmo briefing e no mesmo desafio mas eu acho que a gente mentalizar se incorporar o mindset de MVP em tudo que a gente faz na vida eu tive até uma conversa com um amigo meu ontem que eu escrevi um artigo sobre isso eu fiz um paralelo sem o jabá mas já fazendo o jabá porque é curioso trazer para a live eu fiz um paralelo entre a live que eu fiz de aniversário traduzida em um MVP porque aquilo foi um MVP de felicidade de integração de bonding foi um MVP assim em um release de seis horas no Zoom eu consegui unir pessoas com um propósito básico que era ser feliz numa quarentena atingir todos os resultados pessoais e de todos todos ficaram perdidos todos morreram de rir e eu consegui estreitar relacionamento entre amigos paulistas com amigos que estavam em Berlim vivendo a pós-quarentena e eu usei de uma solução gratuita de um link privado e num link privado as pessoas se saltam mais e a minha premissa era eu quero que esse aniversário seja verdadeiro então assim te dando um exemplo prático de eu não gastei um real por isso e eu usei de uma premissa básica de um MVP qual é a mínima versão viável de comemorar um aniversário sem ficar deprê na varanda bebendo vodka então assim de formas criativas de você hackear o contexto que você tá porque eu poderia sim encher a cara ficar sozinha e viver meu inferno astral falei não não quero essa versão desse produto eu quero a versão vamos ser feliz e conclusão foi essa então eu acho que de novo é como você olha as coisas de verdade como você traz a criatividade assim a curiosidade resgatando uma coisa que eu aprendi na Netflix e já era da minha da minha essência é o fator curiosidade único gasto a vodka no caso respondendo o querido de Brasília é eu bebi na verdade vinho tá mas enfim cada um com que tenha as mãos né é pode que foi um exemplo barato mas enfim aí retomando eu acho que exatamente isso que você falou e a gente tá cada vez mais firme nessa posição de estar mais curioso de se provocar novos olhares eu acho que por isso que cada vez mais os times são diversos pra você não ficar naquela caixinha bitolado não porque eu sou o chapéuzinho do marketing isso não é sustentável as maiores empresas que mais faturam e que tem as ações incríveis na bolsa você vê o ranking 10 aí são empresas que vieram de tecnologia então eu não posso ter uma 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 parte de uma premissa de uma hipótese escrota que eu vou ser bem sucedida se eu não entrar um pouco no mundo deles então eu acho que sobre isso você transitar entre áreas de conhecimento que você não teve antes e um grande exemplo disso é esse papo que eu te conheci pelo LinkedIn porque eu comecei a ler sobre indústria 4.0 eu nunca na vida eu sou formada pela UFI estudei esse conceito há 10, 15 anos atrás e isso veio de uma necessidade de agora eu estar em quarentena me provocando sobre questões de impacto global começar a ler sobre de novo isso é curiosidade acho que a gente tem que usar alguns pilares de cultura de grandes empresas como verdade se sabe uma delas que eu aprendi ano passado foi curiosidade eu diariamente fui estimulada e provocada e cobrada por isso mas alimentou um perfil de pensamento de mindset do growth o growth mindset que é você estar sempre aberto para novos conhecimentos e sair do seu modo dos operantes às vezes interessante essa perspectiva do mindset fixo e o mindset de crescimento faz total sentido nos dias de hoje e dessa questão de outra terminologia muito utilizada que é o lifelong learning que é continuamente aprender independente do que você está fazendo seja estudando de fato algo ou numa troca interativa e social no seu caso utilizando uma ferramenta uma técnica uma tecnologia que você vai aprender algo novo também Raíssa super obrigado eu gostaria que você fizesse através de todo o papo que a gente bateu se você pudesse fechar com algum questionamento ou alguma visão de tudo que a gente falou aqui para trazer para o pessoal acompanhar e também se possível obviamente você já falou da Casa de Papel mas se você puder trazer algum documentário algum seriado algum livro que te marcou e que possa ajudar a todos a serem pessoas e profissionais melhores sim super é eu acho que passou a provocação final pensando aqui em 10 segundos eu fui muito impactada olha o Julien deu aplausos para mim nossa agora a minha provocação tem a ver com algo que ele estuda eu vou fazer uma provocação no documentário chamado Minimalismo é um jabá do meu antigo pagador de boletos pois não estou mais na Netflix mas com ele eu trouxe boas provocações de vida de vivência de profissão tá que eu consigo hora aplicar hora não aplicar que é sobre você de novo reduzir o teu raciocínio as suas necessidades as suas angústias e tudo para somente o que você precisa e trazendo essa leitura esse documentário como estilo de vida eu vim para São Paulo há 3 anos e pouco e 90% do tempo eu morei em Airbnbs e com isso eu acabei tendo que reduzir o meu número de bagagens porque eu não ia ficar pagando um frete a cada mudança do Airbnb então eu vim com 3 malas hoje eu tenho um pouquinho mais mas eu vim com 3 malas e a minha ideia era testar um modelo de nomadismo seguro com grana eu estava contratada num lugar mas tentar aplicar o minimalismo de formas pequenas para chegar num mundo que eu não sei quando será que eu quero realmente ser nomadista digital a Haki mandou aplausos ali de novo porque ela é adepta também a essa questão do nomadismo digital que é sobre isso minimalismo eu acho que no mundo carregado de informações carregado de ensinamentos carregado de notificações a cada instante e na atual conjuntura 10 mil lives por dia se você não começar a beber da fonte do minimalismo e da priorização que são coisas que andam casadas eu acho que a gente vai explodir antes dos 50 anos legal é faz total sentido eu também super indico esse é babado esse documentário é muito legal tem o Instagram tem o documentário tem se não me engano eu acho que é tipo um Instagram de quotes sobre minimalismo criado por eles é sou fã é bacana e a minha dica eu também trago eu estava lendo inclusive por isso que trouxe esse nosso bate-papo né esmaldata então fala muito da da perspectiva dos pequenos dados essa questão da etnografia de entender o usuário entender o cliente na casa dele ou como ele atua o que ele faz então a perspectiva contrária do big data da tecnologia hoje muitos dados é interessante você entender essa complexidade de como cada um dos seja ele grandes ou pequenos dados eles se conversam para ser mais criativo para trazer resultados e tudo isso que a gente fala hoje faz total sentido de poxa vamos trabalhar as hipóteses vamos trabalhar os porquês os porquês os comos e qualquer outro questionamento que a gente faça e acho que o principal segredo obviamente é fazer né que sem ação a inovação não é nada a criatividade não é nada é exato é exato é você arriscar né e foi um puta aprendizado também da netflix e não só da netflix como essas gigantes aí do streaming e de tecnologia elas arriscam elas arriscam e por isso elas estão disparadas aí na frente de muitos outros nichos né por uma questão de ter investimento também mas ainda assim elas tem a filosofia do empreender né empreender é você ver se vai dar certo prototipar e rodar é bem isso Raíssa super obrigado pessoal sigam a Raíssa compartilhem também aí o que a gente vem falando e fomentando porque de fato acho que precisa mais desses diálogos né Raíssa então daqui pra frente vamos buscar esse minimalismo buscar ser pessoas melhores e como sociedade também porque é um grande desafio mas todos nós temos essa esse olhar de que é possível sim desde que comece por nós como indivíduo e depois passe pra sociedade claro com certeza maravilha pra fechar últimos 10 segundos sobre small data quem puder procurar depois o projeto do Corujão The Witcher foi um streaming de 7 horas que a Netflix fez onde o nosso insight foi tão simples como The Witcher é amado por nerds e geeks e qual foi o site Corujão tchau tchau pessoal ótima tarde abração tchau 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 tchau